Dia de unboxing meu amigo, vamos ver o que que tem aqui pra gente abrir, tem muita coisa aqui, então vai ser uma série de vídeos de unboxing aqui nesse canal, então convido vocês a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram e claro conferir os patrocinadores aqui deste canal maravilhoso aqui na descrição, utilizando o cupom CMF, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer o unboxing deste produtinho aqui, mano, esse unboxing aqui ele é muito especial pra mim porque ele se trata, mano, de um presente de um amigo meu, que é o Andrew, não sei se vocês conhecem, inclusive uma das pessoas que me motivou a fazer vídeos falando especificamente de crescimento de barba, que é o Andrew do canal E Andrew, lá atrás, mano, eu acho que ele foi o primeiro vídeo que eu vi sobre minoxidil, tá ligado? Obrigado, então, obrigado, Andrew, por ter me inspirado até hoje, produzindo conteúdo aí e tudo mais, inclusive me inspira até hoje em uma cacetada de coisa que você produz, obrigado por ser um produtor de conteúdo, mano, exemplar, tá ligado? E, mano, presente, fiquei muito honrado de receber isso aqui, quando eu recebi o direct dele pedindo o meu endereço, mano, tá aqui, vamos abrir essa belezinha e produz... Nossa, esquecido disso, olha essa experiência de unboxing, essa aqui é a nova marca dele, tá? Que é a Major Que coisa linda, né, mano? Olha isso, é toda uma experiência, tudo muito lindo, eu já zoei tudo aqui, mas veio embalado nesse papelzinho aqui E, mano, vocês vão receber assim, se vocês comprarem lá no site, olha que coisa mais linda, vamos lá Primeiramente, cartinha de amor, aqui, ó, cartinha de amor Fala, irmão! Seu estilo e personalidade com certeza são inspiradores, espero que curta as pomadas da Major e use pra dar aquele grau no visual, vou curtir muito esse feedback, abração, Andrew E detalhe, tem a minha fotinha aqui, o meu arroba e meu nome aqui Então, achei, fiquei muito feliz por ter essa personalização, por dar essa moral pra mim, fiquei muito feliz mesmo pelo presente, obrigado, mano Aqui tá o meu arroba antigo, na época ainda tinha esse arroba antigo aqui, mas já mudei, tamo junto, Andrew Mas, mano, fiquei muito feliz porque quando eu vejo conquistas assim de pessoas próximas a mim A gente não é tão próximo, mas eu me sinto próximo porque, mano, eu vejo ele, acompanho o conteúdo dele há muitos anos E esse aqui é um lançamento que ele tem, a marca tem mais outras coisas, tem produtos de skincare Mas ele mandou isso aqui pra mim, ó, que são duas pomadas pra cabelo Inclusive, a embalagem é muito legal, olha lá, peraí, depor O CT3, tá difícil aqui, tá foda O CT3, você consegue terminar o nome Major aqui, tá ligado? É muito lindo, eu fiquei muito feliz quando eu recebi E tá aqui, ó, esse aqui, creme modelador efeito seco Vou mostrar a embalagem aqui pra vocês e produzir alguma coisa com esses produtos aqui, né? Tá aqui, essa aqui é a efeito seco com medium hold, é o que? É fixação média, né? E esse aqui é o firm hold, creme modelador, efeito úmido Tá lá, bonitão, embalagem muito... foca, minha filha Tá aqui, embalagem muito bonita, mano, um estilo, mano, impecável, muito legal Olha a cara dele, tá ligado? Esses produtos, por quê? Ele preza muito por esse negócio de estética, é muito legal O lifestyle do Andrew, não sei se é de propósito Se ele for uma mentira e ele não treina, ele não cuida do cabelo, da barba dele, eu vou ficar muito triste Mas não é, dá pra ver, porque, né? A pele dele não é porra Enfim, tamo junto, Andrew, obrigado pelo presente aí Sucesso na sua marca Depois, se eu tiver a oportunidade, eu vou testar os produtos que quem quer trazer aqui Se ele não mandar, eu compro do mesmo jeito, porque eu fiquei muito, muito empolgado quando eu vi a ideia lá E é nóis, mano, tamo junto Segue eles aí no Instagram, deixe seu like, se inscreve no canal E é nóis, sucesso pra vocês aí, mano Precisa de alguma coisa? Tá ligado? Enfim, muito feliz, mano, cartinha de amor Eu vou enquadrar essa porra aqui, viu? Eu vou enquadrar e vou colocar ali atrás Me cobra aí, se não eu esqueço Enfim, tamo junto, mano